Olá, seja bem-vindo ao curso de Biologia Celular voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e também sobre os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de Organelas Celulares I, retículo endoplasmático e ribossomos. Então vamos estudar o retículo endoplasmático, suas funções, sua organização e como ele é encontrado nas nossas células? O retículo endoplasmático, então, celular, constitui-se de uma grande rede de tubos e vesículas achatadas e interligadas, distribuindo-se por todo o hialoplasma. O retículo é semelhante aos encanamentos de nossa residência, uma rede de tubos interligadas que servem para transporte de água. A rede de tubos das nossas células não tem função específica de transportar água, principalmente porque a água tem trânsito livre pela célula, mas sim outras substâncias, como, por exemplo, proteínas e lipídios. O retículo endoplasmático é dividido em dois, em granular, também chamado de rugoso, e o retículo endoplasmático liso, também chamado de não granuloso. Então, vamos estudar os dois, o retículo endoplasmático granular e o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático granular são encontrados nas células que atuam na síntese de proteínas, podem ser achatados, podem ser chamados de ergostoplasma. A sua função é síntese de proteínas, então a função dele é de sintetizar proteínas. O retículo endoplasmático granular é esse aqui, esse vinho mais forte, ok? E o retículo endoplasmático granular, ou também denominado de rugoso, ele pode ser encontrado bem desenvolvido nas células que atuam na síntese de proteínas, por apresentar grânulos, que são ribossomos aderidos à face externa da sua membrana, responsáveis pela síntese proteica. Já o retículo endoplasmático liso, nesse retículo endoplasmático liso, a variedade do retículo endoplasmático granular, porém não possui grânulos aderidos à face externa da sua membrana. A função dele é de sintetizar lipídios. Ele é este que está circulado na imagem, o retículo endoplasmático liso. Ele é chamado de liso porque ele não possui os ribossomos aderidos às suas membranas. Então, o retículo endoplasmático agranular ou liso, a gente já sabe que ele é uma variedade do retículo endoplasmático rugoso. A maioria das células não possui o retículo endoplasmático liso bem desenvolvido. Ele vai ser observado com facilidade em células que têm função de sintetizar lipídios, como os hormônios sexuais, chamados de esteroides. Portanto, o retículo endoplasmático agranular é bem desenvolvido nas células de glândulas sexuais. Um exemplo são os testículos e os ovários. Uma outra função do retículo endoplasmático liso nas células do fígado é auxiliar nos processos de desintoxicação de substâncias tóxicas do organismo, como na metabolização do álcool e medicamentos em doses excessivas. Então, esse é o retículo endoplasmático liso. Então, quais são as funções do retículo endoplasmático no geral? Tanto do liso como no rugoso. Ele tem função de transporte e armazenamento de substâncias, síntese de esteroides, participação das sínteses das proteínas, além de aumentar a superfície intracelular. Então, as funções do retículo endoplasmático são essas. Relembrando, transporte de armazenamento de substâncias, síntese de esteroides, participa na síntese das proteínas e aumenta a superfície intracelular. Vamos agora estudar os ribossomos? Conforme a gente estudou o retículo endoplasmático? Então, vamos. Os ribossomos são organelas encontradas em todos os tipos celulares. Trata-se de pequenas partículas sem membrana, compostas por RNA ribossômico e proteínas. Cada ribossomo é composto por duas subunidades e tamanhos desiguais, que são chamados de maior e menor. Quando analisamos as duas subunidades juntas, verifica-se a presença de mais de 80 proteínas na sua composição. Então, este é o ribossomo. Então, a gente tem um esquema do ribossomo, onde vocês conseguem ver a subunidade maior, a subunidade menor e o RNA ribossômico. Os ribossomos são organelas toplasmáticas não membronosas, visíveis somente à microscopia eletrônica. São chamados por duas subunidades, uma maior e outra menor, conforme a gente consegue observar na imagem. E uma que estão sempre presentes em todas as células, tanto nas procariontes como nas eucariontes, e apresentam a mesma função. Então, a função dos ribossomos é de síntese de proteínas. Então, vamos ver qual é a composição química dos ribossomos agora. Os ribossomos são formados basicamente pela associação de proteínas e um tipo especial de RNA, que é o RNA ribossomático. Então, os ribossomos são formados pela associação de proteínas e pelo RNA ribossomático. Só lembrando que a função dos ribossomos é de sintetizar proteínas. Então, nós conseguimos estudar nessa aula o retículo endoplasmático, que tem por função transporte e armazenamento de substâncias, síntese de esteroides e demais lipídios para a célula, participação na síntese de proteínas e aumento na superfície intracelular. E também vimos os ribossomos, que tem função de síntese de proteínas. Então, obrigado por assistir mais essa aula minha. Estou te esperando na nossa próxima aula. Um grande beijo no coração e até lá!